O Criciúma recebe o Grêmio de Porto Alegre e sai na frente. Mabilha chuta, Darley não segura, Heraldo completa. Um minuto depois, a zaga do Criciúma falha, Goiano empata, 1 a 1. Agora Goiano cruza da direita, Paulo Nunes vira o jogo para o Grêmio, 2 a 1. No segundo tempo, o cruzamento é de Paulo Nunes e o gol é de Afonso. Final, Criciúma 1, Grêmio 3.